Já acabou o lance? Não. Tá demorando? Desculpa. Obrigado, senhor. Clarita. Muito bem. Agora nós vamos continuar a nossa atividade. Vai, amor. Só nós, vem. Aqui, na minha mão, Adói. Eu não vi nada dessa vez. Agora a gente não é hora de brincar. Agora a gente vai falar que não fui eu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quê? Já tá. Agora nós vamos nos ensinar aquela atividade que nós iniciamos anteriormente, certo? Ah, já tô terminando. Eu já terminei. Aquela que era pra colorir. Quela que era pra colorir de azul. Essa, outra, essa. Ai, eu não tenho. Mas como? Só veio aqui no meu jardim. Chega até pra ser atada, depois não consegue fazer nada. Não, não. E é? Essa é pintada cor azul. Não esquece. Cadê o meu azul? De favor, meu azul. Tá, pintado. É o Rebolete. Agora. Todo mundo tem que ver. Ô, professora, ela tá cantando Rebolete. Eu tô cantando. Eu tô pintando. Eu tô fazendo igual. É esse dia. Vamos colaborar, por favor. Tá bom. Quem terminou, pode colar um caderno de ciência. Ah, acho que eu esqueci. Qual caderno quer pra colar mesmo, professora? De ciência, pode ir. Quem não troca o caderno de ciência, pode levar pra casa e colar em casa, então. E quem não terminou, pode terminar. Não dá tempo. Quem já terminou, a professora Luana vai entregar a vocês um texto, para que seja feita a leitura silenciosa. Certo? Esse texto se chama Camada de Ozônio. Daiane. É melhor. Cabeça. Ele se escorre nele. Ele é assim que é surgante. Agora é a canoa. A canoa. Agora é hora de fazer a leitura. Obrigada, obrigada. Ah, deixa eu guardar aqui o caderno. Pô, dá pra ficar quieta aí agora? Tá bom, desculpa. Ela foi embora triste desse jeito. Ah, não, ela sabe. Legal, interessante. Legal. Legal. Legal, pessoal. Pessoa, pessoal. Eu vou aprovar ela. Ela é fácil dar aula. Ah, pode aprovar, sim. Elas são boas. João, você não sou atividade? Não, professor. Então, por gentileza, volta a sua carteira, fazer a sua leitura. Tá sempre nesse lixeiro. Eu nunca vi. Tem que pedir pro pai e a mãe apontar o lápis em casa. Não precisa ficar se dólar no lixeiro, João. Ah, mas eu também queria apontar o meu. Não apontou o meu lápis. Rapidinho. Tô tentando te dar pra terminar. É que eu gosto de sublinhar as palavras importantes dos dentes. Ô, professora, há algo com o Rodrigo aqui incomodando? Acho que vocês já terminaram, né? Tô todo mundo conversando, pra ir acompanhar. Rodrigo, você já terminou essa leitura? Pode tirar a sua leitura? Não, mas é pra depois. Tem que ser a leitura, né? Não foi eu. Pessoal, agora chega. Não foi importado que você tem disciplina, disciplina, chega. Nada, não sei. Tudo bem. Qual o título do meu? Camada de ozônio. Camada de ozônio. Muito bem. O que você não sabe é interessante no texto que vocês leram? Olha lá, está escrito aqui, ó. Que essa camada de ozônio é muito importante. Muito bem, Daniela. Professora, ela protege a terra dos rios. Isso. Professora, tem um buraco na camada de ozônio. Muito interessante, Alessandra. Tem um buraco na camada de ozônio. Diz aqui a fé que ela é fundamental para a preservação da vida no planeta, é verdade? A camada de ozônio é fundamental. Ela foi essa. E aqui está falando também que tem que usar filtro solar, protetor solar. Na hora que o sol é muito quente, senão queima muito a nossa pele, pode causar câncer, algumas doenças que prejudicam a pele. Isso, devido à radiação, né? Não. 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 Então, para semana que vem, toda terça-feira nós vamos estar trabalhando com você. Ó, professora, a gente tem menino aqui, ó, puxando meu cabelo toda hora. Ó, não, não, não. Eu não fui lá, não fui lá. Não fui lá, não fui lá. É, não fui lá. Ai, não fui lá. De volta o seu sonho, só que eu fiz lá lá. Quando pega as coisas tem que devolver, Valdir. Pronto, gente? Pronto? Pode tentar? Pode. Mas na semana que vem, a continuação dessa aula, eu preciso que vocês realizem uma tarefa de casa. Vocês vão fazer para mim uma pesquisa. Eu vou jogar bola aqui de hora? Ai, eu vou fazer tarefa de casa. É rápido e fácil, Valdir, porque você vai coletar alguns dados, imagens, vai procurar na TV, internet, onde você tiver acesso. Professora, eu posso pedir ajuda para a minha mamãe? Sim, querida, é muito importante que você tenha sua mãe e você fazer uma tarefa de casa. E para o pai? Também. Então, Vim, vai ter que não pode deixar o papai e a mamãe fazer sozinho, né? Não, ele tem que estar fazendo, o pai que vai auxiliar. Mas a minha mãe não tem tempo, pode ser a minha avó? Pode. Professora, os pais dela têm que ajudar ela. Ela não vai conseguir, professora. Eles vão fazer para ela, ó. Não, quando essa menina só chega atrasada, ela não consegue fazer nada direito. Todo mundo tem capacidade, você não deve julgar, as pessoas são outros simples. Ela não consegue nem chegar todo dia da hora. Que jeito, quando chega. Muito bem, posso continuar a dedicação? Pode. Vocês vão trazer esses dados para nós estarmos trabalhando a semana que vem, certo? Sim. Você é tão vinheteiro? Sim. Tem alguma dúvida? Não. Então, o que a gente vai levar para casa hoje? Qual foi a palavra nova que nós aprendemos? Camada de ozônio. Muito bem. Até gostei desse nome, eu já achava meio estranho. Mas agora que eu fiquei sabendo o que é essa camada de ozônio, ah, eu gostei. Eu vou contar para a minha mãe, ela vai gostar de saber. Então, agora, comportado bem, devagarinho, vocês podem guardar uma chave. Tchau. 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 Tchau.